Mandaram essa fofoca aqui pra mim, eu não poderia deixar de ver a fofoca. Fui lá e ainda comentei. Vamos ouvir o que é que esse canal tá dizendo. Hoje tem muito barbado, porque o Edu do Diva Depressão soltou as cachorras durante uma live e ficou de mau humor porque as coisas não saíram como ele queria. É a última vez que eu faço, na puta que... Eu falei pra ele fazer menor, gente. E deu bem a Karen Baking em uma nova polêmica. Tudo porque ela fez uma tatuagem no dedão do pé da Mari Maria e teria cobrado um valor absurdamente alto. Duas ricas. Oh my God! Sem contar que tem um desabafo da Night Hills sobre fazer sucesso e reconhecimento e a Snail que teve seu visto negado pra entrar nos Estados Unidos. Tudo isso é muito mais um... Pode comprar já os Estados Unidos, não precisa nem do visto. Esse canal é bom, né? A pessoa é super empolgada, essa pessoa... Compromissada. E aí... Meninos e meninas e menines também que adoram babado. Eu sou a Drag Passando a Kaki. A Kaka presente, irmãos. Uma fofoquita babadeira de hoje. Tem muito babado forte que rolou na última semana. É! Estão com a piruquita na mão? Começando com o Diva Depressão, que recentemente fez uma live pra celebrar o mês do orgulho e tiveram a ideia de fazer um especial The Sims. Só que as coisas não saíram como eles imaginavam e o Edu perdeu completamente a paciência durante a live. Na verdade, o Edu já começou a live mal humorado, gente. Tudo porque nos primeiros minutos da live, o som não tava saindo e as pessoas estavam avisando, né? Sem contar que ele estava irritado porque ficou 10 às 8 horas da manhã daquele dia preparando tudo pra essa live do The Sims dar certo. Coitado, gente. Desde manhã cedo. Um apartamento dele de milhões trabalhando naquele sol pra fazer uma live, o bichinho. E vocês não gostaram? Vocês têm a obrigação de gostar, hein? Da live dele, pelo amor de Deus. Se não gostar, o mundo cai, hein? É bom gostar do meu vídeo também. A visualização não tá boa, não. Só que acabou dando tudo errado. Gente, como toda live de games, tudo deu errado, entendeu? É, tudo deu errado. Ó, já começamos com o som errado. O videogame também tá errado. Gente, isso. E o Fih tá falando porque ele acaba falando mesmo que ele tá vendo que o outro não quer falar nada. Ele fala e ele é super simpático pessoalmente também. Eu estou, desde as 8 da manhã de hoje, montando essa live aqui pra vocês, tá? Quem nunca teve o desprazer do que é receber uma olhada de Edu desse, com esse olho que ele faz. Não perdeu nada. Criando personagem, organizando o cenário, porque The Sims é uma função. É a última vez que eu faço. Não quero mais saber de The Sims. Pode não fazer. Para a última vez de fazer, porque tá aí Esmail com as visualizações altíssimas, altíssimas, fazendo muito conteúdo, entregando conteúdo, entretenimento. Então, Edu, pode parar de gravar, porque a Esmail já tá, ó, passou, já ultrapassou. Eu não tô aqui pra tá comparando, né, as visualizações de ninguém com ninguém. Porque se eu for comparar a minha, vai ser de alguém que acabou de fazer um canal lá na esquina. Olha só como o Edu reagiu quando o Fih pegou o leque pra poder fazer um vra! Em homenagem ao mês do orgulho. E vamos fingir que nada aconteceu. Vamos lá. Vamos gritar, que aí depois o Saulo corta tudo isso. Ai, você vai fazer o leque de novo? Nossa, o leque tá ardido, meninas. Você sabe que eu já tô irritado? Eu acho que é. Vamos tentar fazer um leque mais suave. Faz um leque suavezinho. Tá bom, já tá bom, já tá bom. Bicha já é uma coisa chata. Com leque, então, gente, a bicha com leque se tornou uma coisa mais insuportável ainda. Feliz Pride, Feliz Pride! Ai, gente, eu amo que a live é sobre Feliz Pride. E o Edu tá esculachando com o leque das bonas. E aí tiveram mais momentos de estresse, porque as coisas estavam um verdadeiro caos na live. E o Edu admitiu que estava mal humorado. Sempre. Toda vez. Vamos olhar os comentários. Vamos dar umas olhadinhas nos comentários. Esqueci de dar uma curtida no canal da gatinha aqui, babado das blogueiras. Reinaldo, é tão talentoso. Coitadinho do Edu, gente. Pobre menino. Foi um comentário meu. Achei lindo. Vou curtir o meu comentário. Não, vou descurtir o meu comentário. Nada demais sobre o jeito do Edu. Ele nem fica tão irritado assim. O pessoal gosta de dar hate gratuito. O dia que o Edu não ser passivo-agressivo com alguém, o arrebatamento virá logo em seguida. Será? Achou que ele era agressivo, passivo-agressivo? Acho que não. Acho que você viu demais. A fama subiu a cabeça do Edu. Está cada vez pior. Será que ele é assim? Edu está insuportável. Não sei como o Fih aguenta. O coitado do Fih visivelmente incomodado. E o Edu fazer piti pela milésima vez. Se fosse comigo, dava uma de mania. O Fih é muito paciente. Edu se irrita. Não me surpreende. Edu é mega deslumbrado com a fama. E tem um puta estrelismo. Todo mundo ao redor dele sabe disso. Esses comentários são muito engraçados. Coitado do Fih. Edu sempre com essa cara de cã. Tem quem gosta. O Edu está ficando cada vez mais difícil. Todo vídeo essa vibe. Imagina pessoalmente. Será que pessoalmente ele não é assim? Ou será que ele é melhor pessoalmente? Nem me empolgo mais com os novos conteúdos. E aos poucos vou deixando de acompanhar. O Edu sempre se superestimou em algo que nunca foi. Isso é culpa de quem acompanha. Ah, mas o Corrida das Blogueiras é um bom reality. Está bem produzido agora. Final do ano passado eu assisti. Eu achei um luxo. Então, tá. Não sei como o Fih aguenta estar casado com o Edu até hoje. O Edu está se mostrando ser muito desnecessário. O Fih sempre tentando amenizar as coisas. E o Edu muitas vezes obrigando o Fih a agir de acordo como ele quer. Para mim o Diva Depressão já está com o seu fim próximo. Sei lá. O Edu parece não estar passando bem da mente. Pode ser que venha um flop aí igual foi com a Maíra Medeiros. Karma. Poderia sumir esse cara de vez. A máscara está caindo. E ele não tem mais como manter. Fim desse Diva. Fih como sempre. Sendo superior ao Edu. Se o Edu fosse tão perfeccionista assim, melhoraria a iluminação do Corrido das Blogueiras. Porque a iluminação não favorece em nada. Mas é verdade. O primeiro foi escuro. O segundo foi escuro. O terceiro também tinha partes escuras. Mas foram melhorando com o tempo. Porque acredito que foi um dos primeiros reality do canal lá. Da agência deles lá. Então eles foram aprendendo junto. E aí foi dando uma melhorada. Quem só ouve a fofoca acha até que o Edu matou alguém ao vivo. Mas na verdade não foi absolutamente nada demais. Isso pra você que não está do lado. Sendo uma pessoa que talvez esteja morrendo ou não ao vivo. Tendo que estar suportando. Não estou dizendo que foi o caso. Pelo comentário aqui algumas pessoas acharam. Que o outro estava sofrendo ali do lado. Mas eu acho que ele estava sofrendo não. Quem vai substituir o Diva Depressão acho que vai ser a Drag Box. Que são mais novos. Aí estão mais com energia. Estão começando agora. Eu acho que vão desbancar ele. Vai desbancar Edu. E virar o novo popstar. Aos poucos o Drag Box já entrou na Dia Estúdio. Vai conhecendo mais pessoas. Torço muito pelo Drag Box. Espero muito que eles consigam um lugar assim. Um patamar bem alto. E vai né. Edu é uma pessoa boa. Edu leva as pessoas para um bom lugar. Para os lugares que ele frequenta. Para a casa dele. A energia das pessoas que entram na casa dele. Eu acredito que ele está ajudando muito o pessoal Drag Box. O canal Drag Box está ganhando muita visibilidade. Eu acho que está na hora dele passar o bastão. Já está rico. O Edu está milionário. Agora já pode passar o bastão para a Drag Box. Ficar milionário. Preguiça desses caras do Viva Depressão. Chato demais. Parece tão 2014. O Fih é legal. Eu acho ele um... Uma pessoa que quando comenta. Ele comenta coisas necessárias. Acho bacana. E hoje eu não estava a fim de gravar nada. Com a preguiça. Eu acordei inclusive agora. Cheguei do trabalho. Eu só fiz cair por cima do computador. Não estava aguentando fazer nada. Eu disse. Não. Eu vou gravar alguma coisa. Vou abrir o celular. Aí ontem mesmo já tinha me mandado esse vídeo aqui. Para mim. Dizendo. Comenta sobre esse vídeo. Eu disse. Não. Eu não vou fazer um vídeo sobre isso não. Só que agora. São 7h30. 7h31. Eu disse. Ah. Eu vou postar um vídeo. Vou lá gravar. Eu gravei o vídeo. Mas aí eu resolvi gravar esse pedacinho aqui. E colocar essa amostra grátis de vídeo para vocês. Então o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. E até amanhã. E até amanhã.